A queda de pelos em animais pode ser resultado de vários fatores, desde causas naturais, como a troca de pelagem, de acordo com as estações do ano, até patológicas, que requer maior atenção e cuidados específicos. Descobrir o verdadeiro motivo que está levando a essa queda é de suma importância para lidar com o problema da melhor forma. A médica veterinária Sandy Zufo cita alguns fatores que contribuem para a perda de pelos. Isso inclui alergias ambientais, alergias alimentares. Hoje os tutores acabam trocando a alimentação do seu animalzinho por algo que acha correto, o que não é. Alguns problemas como pulgas, carrapatos, a tal conhecida como sarna, que são ácaros que ficam na pele. Então, eles vão levar uma queda de pelo. Alguma desordem hormonal desse paciente também vai levar a queda de pelo. Algumas desordens endócrinas levam a queda de pelo. Algo que nos leva bastante também é o estresse. Animais que ficam por muito tempo fechados, animais que ficam em um ambiente propício para a umidade e tudo mais. Então, levam a problemas que levam a queda de pelo. Outro fator que pode influenciar é o excesso de banhos. Sandy explica qual a frequência ideal para cada tipo de pelagem. Animais de pelo curto a médio, a gente consegue dar um banho a cada semana, semanalmente. Animais de pelo mais longo, animais maiores, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se os proprietários forem dar banho em casa, a gente pede que tenha um pouco mais de atenção. Em questão de umidade, secando esse animal bem, é um fator bem importante. Com qual shampoo esse proprietário está dando banho, então isso interfere bastante. Hoje em dia o pessoal compra um shampoo aleatório, então vai levar a alguns problemas dermatológicos. Então a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado. Essa pele pode estar ressecando, o que vai incomodar lá na frente. Ela comenta também que os animais de pelagem curta perdem mais pelo que os animais de pelo longo. Ele tem a maturação desse pelo, o envelhecimento desse pelo muito mais rápido. Então esse pelo vem a cair rapidamente. Um animal de pelo longo, o tempo de maturação desse pelo, o tempo de envelhecimento desse pelo é muito mais longo. Então demora muito mais. A coceira também pode contribuir para a queda de pelos nos animais. A coceira geralmente ela vem a nível baixo com o fisiológico. Mas uma coceira a nível maior com certeza tem uma causa que a gente precisa tratar. É importante lembrar também que os tutores precisam ficar atentos às quedas de pelo localizadas, vermelhidões e lesões, por exemplo. Nesses casos, é fundamental procurar orientação de um veterinário para que seja feito o tratamento correto.